A participação de Ananias dos Santos, principal suspeito pelo assassinato das irmãs, não estava confirmada. Mas esta manhã ele aceitou participar da reconstituição e, segundo a polícia, está colaborando com o trabalho. Os últimos momentos de vida das estudantes mortas no mês passado serão refeitos para ajudar a esclarecer dúvidas das investigações. Desde o momento em que as duas foram rendidas, logo depois de descerem do ônibus, até o momento em que foram baleadas. Nesta segunda-feira, um laudo do Instituto de Criminalística confirmou que a arma encontrada com Ananias é a mesma que foi utilizada no crime. As duas jovens desapareceram no dia 23 de março, quando voltavam da escola. Os corpos foram encontrados cinco dias depois, a 12 quilômetros de onde elas moravam, na zona rural de Cunha. Ananias dos Santos, que também era foragido da justiça desde 2009, foi preso no dia 11 de abril, na casa da família em Cunha. E na delegacia, confessou que matou sozinho as meninas porque elas zombavam dele. Versão que ainda não convenceu a polícia, que acredita na participação de outras pessoas no assassinato. Não mudou que isso acontecesse... Não mudou que isso aconteça...